Música 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 Cara, começa Tchau Estamos aqui em Lego Marvel Lego A Marvel Fala moleque moleque, beleza? Gabriel está aqui com mais um vídeo E hoje a gente está aqui com um vídeo de Música Lembrando que Gabriel ressentou Quem chega aqui é o... O Manolo faria Manolo, você quer ficar com o Toro Ou com o Wolverine? Aperta a setinha Pronto, esse é o Wolverine A setinha A setinha é essa Não, espera, você continua Você continua, aperta de novo Aí, esse é o Wolverine agora Gabriel vai continuar o Aranha como sempre E eu sou o Capitão Américo O primeiro vendedor Meu Deus, cadê meu escudo? Sua... Pou! Já te disse até agora, porque que eu o Wolverine Vou, tá ligado? Defensiva Poli 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 ysz É só você dar uma pilha descarregada pro Luiz. Não, peraí. Tem essa pilha aqui. Vai, Felipe. Assinei uma pilha agora. Só o Ruger esperava, sabe? Olha, se você não esperava. Espelhava sim. Então depende. Eita, meu escudo. Escudão. Buguei. É só eu passar por cima. Só eu passar por cima. Escudão. Não tem como eu passar. Buguei. Ah, buguei. Meu escudo não voltou. Olha que buguei. Olha todo mundo pra mim. O que? Eu desbloqueei. Fica todo mundo olhando pro Rupery. Eu desbloqueei alguma coisa simbionte. O negócio disse. Peraí. Não. O negócio disse que você desbloqueou alguma coisa simbionte. Não, é sério. Eu não tô mentindo. Spider-Man. Não, desbloqueou alguma coisa simbionte. Vai vendo então, mãe. Perfeito? Simbionte aqui. Simbionte aqui. Adicionar. Continua. Outfit. Univir. Univir. Continue. Mas aí num ponto de shield. Tá. Então... Ah, aqueles negocinhos lá da... Assim... Vai, vai. Então pronto. Nossa, galera. Dá pra eu virar um simbionte. Tem como virar outro simbionte. Ah, então são vários tipos de... Vai, vai então. Será que tem como eu virar o... Será que tem como eu virar o Capitão América da Hydra? Spider-Man de... Deixa eu ver aqui. Spider-Man de Mansions, galera. Tem. Acho que tem. Tem vários aqui, ó. Tem vários tipos de... O Wolverine deve ter ele com uniformes X-Men. Deixa eu ver. Então pronto. O Thor dos Engadores normais, né? Então pronto. Ridao. Como é que eu acho um negocinho desse... Meu Deus. É aquele negocinho de trocar personagem. Não, não é. É? Vou trocar com o Thor. Deve ser. Por que mal o Thor aqui na frente? Ah, que bicho que é? Não. Escudão. Espera aí. Deixa eu pegar a moeda. Deixa eu pegar o escudão. 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 Cadugui. 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 Galera, finalmente. Manolo, eu e Reclan. Na mesma tela. Eu vou. Primeira vez não, né? Porque a gente já gravou. Não, não é a primeira vez. Mas eu disse que não mente, né? Coloca aí nos comentários, galera. Hashtag Brothers Crafts. Não, não, não. Operação Gamer. Operação Gamer. Não, isso eu sei. Agora, a gente só... Nossa, olha aqui. Galera, o nome novo do canal, que a gente nem falou, vai ser a Operação Gamer. Quer entender? Vem ideia. Certas pessoas. É, Manolo. A gente quer dar muito. Então, assim. É, Gabriel Linker. Subzero. 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 Nossa. Morreu em 15 segundos aqui, ó. Subter. 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 E morreu. Player 2. Vai. Você nem entrou no perfil. Entra aí, ó. Pra você fazer as conquistas. É aqui, ó. Meio. Entrar. Mandolô Faria. Mandolô Faria. Mandolô Faria. Ui, tch. Acho que você ia fazer aqui. Vê se é o nome dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Aê. Foi, vai. Põe, põe, põe. Põe. O que é isso, Nelsinho? Você não morreu? Ah, eu peguei. E aí, escote. Ah, aqui, ó. Peraí. Galera, é eu. E eu. Ah, tô aqui. Meu escudo. Vem, Renan. Tá vendo meu escudo? Ah, é o poder do X. X. Manolo, fica assim, ó. Aperta esse botão, ó. Segura esse e apertar. Mais um power. Tor. Ah, Tor. Aperta. Fica apertando, ó. Isso. Solta. Open door. Fica apertando, ó. Fica, e solta. Aí, esse é o seu poder. Cê aperta. Cê aperta. Fica segurando. Não, não entrei. Como assim? Essa moriga não. Liga a luz aqui. É de baixo. Aí. Pronto. Vem. Aí. O cara vai teleportar. Pronto. O homem tiver que tomar zoado. Não é? Vai ser um cara de abombra. Eita. Agora vamos trocar os personagens. Eita. Olha o garfo que bom. Vai. Não, ninguém conversa com o Nick. Ninguém conversa com o Nick. É para ir para cá. 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 Vem aqui, ó. Olha o mapa ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É uma pesquisa. Não tem um cara de pesquisa, né? Não tem um cara de pesquisa. Não tem um cara de pesquisa, não. Ó. Será? Como é que eu troco o cereal aqui? Show! Eu não sei. Ah, eu descobri... Eu descobri como pegar o demolidor. Eu já peguei uma parte dele, só que ele tá só. Olha o Deadpool. Ah, é aqui ó. Dead House. Aqui ó. Ah, não. Eu que tenho que colocar. Ah, é. É que você tem que pegar, ué. Você não tem que entrar. Você vai trocar pro Deadpool? Acho que eu, não. Eu vou trocar pro Homem de Ferro. E você, Manolo? Sou igual. Decide. Pega qualquer um... Coisa, o dedo tem um monte. Ah, eu quero dar tipo... Entra aí, aranha. Aranha, olha aí. Vou chamar de todo modo. Tá lá. Y. Ah lá. Quem que é? Sou eu ou... Vai indo pra baixo. Galera, e agora? Não sei. Vai indo, vai indo. Que que é? Pera aí. Tenta... Sai, sai. Não sai do negócio. Vai trocando os personagens já. Já troca os personagens. Deixa eu trocar. Não, vai. Vira o... Deixa eu como... Como o Homem de Ferro. Eu vou dar de cu. Como é que eu troco mesmo? E aí? E aí? E aí? Aperta A. Please. Aí, ó. Coloca, sei lá, um de... Não. Coloca o de... Quem é? Ah, é um pack... É tipo um pack de personagem. Coloca qualquer um aí. Olha, ali é o homem... O Magneto, Craven. Tem o Dr. Doom. Tem o Dr. Doom. Depois a gente baixa. Depois a gente baixa. B. 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 Aí, eu. Pega o Moon Knight, sei lá. Moon Knight? É. Moon Knight. Quem eu troco? Eu. Eu, eu... Eu eu... Eu com o Homem de Ferro. Eu coloco eu com o Homem de Ferro. Tem hero pack também. Cê pulou. Ele tá aqui. Olha, quem é ele? É o Hulk. Tem o Gavião Arqueiro também, teu Ciclope. Tocha... É isso. Iron Man. É o Dr. Wolverine? É, eu. Eu, Dead Pool, Dead Pool. O Gavião Arqueiro tem o Ciclope... Tem mais alguém ali, traz ali o Noturno. Noturno. Ah, Death. Pode voltar. Eu quero ver como é que... Vai, acho que é porque... É outra coisa Vai, sai, sai, sai Acho que é outra coisa Acho que você tem que ir em cima do negócio e trocar Sai, sai de cima da minha mãe Você viu o que ele falou? O que? Vamos dar socos pra caramba Alguma coisa assim Vamos dar socos pra caramba Vamos dar socos pra caramba É só dar... Vamos dar muitas porradas Pera aí, deixa eu ver aqui Aperta Players Ana é rios Mas sumiu Ana Olha lá galera, vocês viram que tava escrito assim Biont Não, vocês viram Claro Acho que é só você ir no ponto da shield Mas a gente já tá... A gente foi no ponto da shield e não tá nem aqui Sumiu Ah, é meio que... Deixa eu ver eu, deixa eu ver eu Deixa eu ver eu Não, deixa eu ver eu Sai, sai Que raiva... Fica prestando atenção no negócio Vê se aparece outro Continua Vai, sai Sai Aí Aqui ó... Acess point Dane-se, é porque não apareceu coisa Não, sai Vê É nesse negócio Meu, por que que o simbion saiu? Eu não sei Ah, galera... Os poder também saiu Aqui ó, open door Você ainda tá gravando O meu não Ainda tá vendo Tá Agora sim eu sei o que é pra fazer aqui Ah, galera... Eu queria tanto usar o simbionte Vem, vem Estranho Não, não é aqui não É aqui ó Deixa eu ver se ele tá esgotando Para, mano Não tá Peraí, pausa, pausa Tá Não tem Clássico Não tem, mano Ó isso, pronto Não tem, não tem Ai, que maiva, galera Fica prestando atenção em baixo Pra ver se aparece outro É Quando aparecer, vamo num ponto de acesso da Shield, hein É Rapidão Ah Não, pera Ainda não Manolo Vai Manolo Manolo pegou Tem que pegar Tirar isso É Vai lá Encaixa lá A menina que tirou aqui Enquanto isso, eu vou ficar em cima Percar esse pesado Ai Olha onde eu tô Vai, mano Sai Sai, Gabriel Eu consigo subir Claro que eles estão subindo do lado errado Ah não, Gabriel Vai tomar banho Você pode teleportar, lembra? Certo Segura aí Isso Só no turno agora, filho? Não, é quase assim tudo É Acho que eu vou comprar o Hero Pack Né? Imagina no turno, que da hora Deve ter Apertar Apertar Tô 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 ajudando muito, Nat Ah não, eu vou trocar de pilha ali. Meu Deus, galera. Sofre na... Só pega um smash na sua capa. Errou! Tá aqui o negócio pra baixo. Não, eu peguei a barra que você não criou. Eu sou magneto. Não dá pra você beber de linguiça. Estou pegando as linguiças do seu corpo. Ai, começou. Eita, o level... Todo mundo vai usar aranha. Não, é porque eu já tenho o level 2. Olha aqui, eu estou aí. É porque eu já tenho o level 2, vocês não? Entendeu? Simbiont, simbiont e um nocket. Ai que merda. Agora o que a gente faz, galera? Tá simbiont e um nocket. É, vê aí. Deixa eu ver se tem um nocket mesmo. Ai não. Quebrou a bagulha. Quebrou a bagulha. Voltamos, galera. Tem um pequeno bug que deu o maior rage do mundo. E eu tô com a minha aranha simbionte. Porque certas pe... Tem ele! Com o uniforme de X-Men. Viu? Eu disse. Como é que brinca? Barrax. Calma aí, a gente voltou pro Barrax. Como é o Barrax? O nome daqui é 1 por Barrax. A gente cagou pro Barrax. Foi enfermão. Foi enfermão. Ele é amigo do... Amigo inimigo do Puniceto. Vamos de novo, minhas inimigas. Capitão, estou ao seu lado. Insola... Insolados? Nossa. Estola... Insolidão. Sou la... Meu, como é que a gente entra? Deixa eu pular o... Pode errado. Olha ali, ó. Ah, tá. Valeu. Pera aí. Onde é que a gente tá? Não sei. Ah, aqui. É o escalo também? Eu sou uma aranha. Não. Você tava... Subindo a escadinha. E como é que eu subo? Marvel... Ah. Toma. Ela... Marvelous. Marvelous. Cabulhoso. Eita. Ela dá escudo pra todo mundo. Que legal. Vai ficar bala. Ela é da hora. É pra subir ou não esqueceu? Que? Crescendo. Nossa, buguei em geral aqui. Somos crianças. Capitão América. Clássico. Cadê uma coisa? Volta lá, volta lá. Vamos... Temos que voltar. Tudo. Capitão América clássico? Será que somos tipo do... Aquele lá... Aquela roupa que ele usava pra... Pra desenho animado? Hã? Uou, que demais. Quando lançaram... Meu Deus, onde é que a gente vai achar? Galera, pra quem não tá vendo aqui o... Ele também... O... Gabriel Lincoln conseguiu lá do Venom. O Spider-Man assim ontem. Nas barracas deve ter. É, tem. Quanto será que tem que ir embora agora? Mano, espera. Espera, sete minutos. Vamos. 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 Eu pego aqui. O meu irmão, meu irmão. É, mano... É pra... É pra... É pra... É pra... É pra aqui. Pega os moedas, hein. Então não vai chegar até o... Onde é que é o... O ponto de acesso? Por aqui, ó. Aqui só, nem isso aí. Sai do... Vai, vamos... Vem. Vem. Vem, Mano... Tô indo, calma. Só nos TP. Pra que isso? Ah, tá certo. Ah, tá certo. Ah, o cara pergunta pra mim, pra galera. Ai, que susto. Nossa. Que isso, tá nascendo? Tacei. Como assim, véi, buguei? Pare de dar TP, tá bugando a tela. Vai andar, mano. Porque vocês ficam muito nois. Vem aqui, louco. Loucão. Seu Paranauê. Paranauê. Aqui, ali, ali, ali. Ai, perdi vida. Ali, vamos rápido, 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 rápido. Sai daqui pra lá, mãe. Tá bloqueado não, né? Não tá bloqueado. Ai, não. Eu já ia morrer. Ah, mas tão voltando onde, véi? Eu vou morrer aqui. Galera, o tanto de milhas que andamos. Eu vou se suicidar aqui. O tanto de milhas que andamos. Pode ir. Eu sou eu. овой, no... De três. Vou pasar aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só mudou o chifre. Ah, brincadeira, que a gente já andou 15 milhas pra não mudar só orelhinhas. Orelhinhas. Não. Depois dessa eu... Depois dessa eu virarei o Bofeirinha, tá? Cagada. Cagada. Não, é porque eu olhei direto pra ele. Ah, tá, achei. Nossa, que surpresa. É evidente. É sério que só deu. É sério que só deu. É sério que só deu. É por aqui. Ah, mano. É por aqui, é por aqui. Nossa, fluindo. 15 milhas. Ah, eu vou ficar aqui também. Tá. Então, tchau. Não, a gente não consegue. Ah, eu ia ser reportado. Ah, então por que você vai ficar também, né? Cabeçou do maldito. Então tá, vai. Nossa, o cara dá um raio. Ele tem que ver. O cara é o bando, eu não entendo. Meu nome é Barry Lama. Flashbook. Flashbook. Cadê uma foto? Aqui o cara que eu vou. Hi. O Gabriela tá quase fia nas costas ali. Onde eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu vou? Aqui, ó. Tá lá de errado. Nós estamos brisando aqui, mano. Não, pera. É o pior. E olha. O cara tá ali de mexendo. É aqui. Calma, banca. Onde é que eu tô de mexendo. Você tá no crítico, tá? Onde é que eu tô? O gatinho, o gato chai. Tá boiolha. Boiolha. É engraçado demais o Gabriela, tipo, é humano e tá soltando raio. Ai, meu coração tá parando aqui. Só de dar risada. Tá chorando. Bata esse desgraçado. Ai, onde é que eu tô? Você fica na minha frente, Gabriela. Isso ainda nem Alzheimer. Eu sou tipo pai do Homer, ó. Mano, que escroto, mano. Bata esse desgraçado. Pera, onde é que eu tô, mano? Ali, cara. Onde é que eu tô? Para de bater mais. Abaixo do mapa. Ah, tá. Eu sou pai do Homer, mano. É tipo pai do Homer, ó. Ai, meu coração. E aí, galera. Vai, cara. Onde que é? Onde é que vai, mano? Nem eu sei. É aqui. Nem não, bobo. Tô andando no ar. Tô andando no ar. O cara tá tendo colapso metal ali. Galera, esse é... Na moral. Nossa, o Gabrião entrou na minha frente. Engraçado. Esse é o efeito do abacuim. Efeito do abacuim. Caraca. Não, parou. Abacuim é tão forte, mas tão forte. Eu tô dando até raio pela cabeça. O pior é que eu não sei o que eu tô falando. Eu tô andando no ar. Eu tô andando no ar. Morre o outro. Mano, agora a gente se perdeu. A gente andou 15 milhas pra... Pra você ganhar merda nenhuma. Então, né? Ganhar esse lixo aqui. Só tem orelha. Ah, isso aí vai sozinho. E aí, só tem asinhas. Só vir um ano. Olha, tu parece que eu não estou parado com a coisa. Hã? Não, por causa lá de baixo. Como assim? Você tá vendo? Então, eu bebi álcool. Ah, cachimba, cachimba. Só baixo pra cana de açúcar. Ai, não. Por aqui. Peraí, a gente tá voltando. Ah, não. Galera. O Gabriel tá tendo um colapso mental ali. Eu que tô. Eu tô subindo dos lugares possível. Galera, eu acho que a gente vai ter que finalizar um vídeo. É, galera. Porque se eu continuar, eu vou porrer de rir. 15 milhas pra fazer merda nenhuma. Depois dessa... 15 milhas. Não. Andadas por um chifre. Esse foi vídeo. Se inscreva no canal. Não, pera, pera. Vamos tentar achar a saída. Porque quatro heróis presos. Não. O pior é que a Miss Marvel não tá sabendo de nada. Ela só tá seguindo a gente de boa na vida, né? Não sabe o que a gente vai... Não sabe o dos seis caminhos. Achei essa aí. Sabe de nada, não sei. Brincá-la. Aleluia. Sabe que tá certo? Nossa, mano, tá aqui, ó. O Gabriel tá andando pro lado de pôr. Tendo no ar, vai. 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 Não sei pular. Peraí, galera. Eu não tenho poderes. Peraí, galera. Eu não tenho poderes, ó. No teleporte. Aí, obrigado. Aí, tem poderes. O cara teleportou pro Lank, tá ligado? Cadê ali, ó? Cadê? Fui impedido pelas paredes. Ali ia ser uma saída por aqui, galera. Ela não vai a barraca. Finalmente. Não sei onde. Quinze milhas depois. Pelo espor deles de Greg Skull. Eu voto sim. Essa é a... Essa é a... Essa é a... Essa é a... Você vai pedir... Você vai pedir comida, ó. É assim, ó. Eu quero um frango a... Carmejana. Não, a Márcio... Eu esqueci o nome. Márcio. É Márcio. Márcio. Algum nome, assim. Que tem um cara que fala assim, ó. Corta pra mim. Corta pra mim. Ah, Marcelo Rezende. É, é. Eu quero um frango a Marcelo Rezende. Corta pra mim. Percival. Corta pra mim. Peraí, galera. Márcio. Márcio. É Percival. É Percival. É Percival. Não, derraba pra ele, galera. Marcelo Rezende. Rezende. Peraí, eu escorreguei. Eu sou uma aranha. Ah, eu subi na escada. O homem... Não, não. Galera, não. O homem é soltanteia. Dez ponto T.T. A minha esmarva voando. E eu subi na escada, né? Tá certinho. Eu sou um... Eu luto pela vida. Eu luto assim. Eu sou uma pessoa menor. Márcio. 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 Meu Deus. O cara... O cara... Vrão, popularão tá pra lá. Gente, é tipo... Surpresa. Ai. Ai, peraí. Eu caí. Ok. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ó, ó... Ninguém é pra pegar um homem alheia. Vou ver como é que é a mis. na hora a o que que é o colosso o que é só de clicar quem pegou a Não, pera aí, pera aí, sai, ô, Gabriel, sai do capitão, você tá no capitão. Eu não consigo sair. É a setinha, ô, é pros lados e tal, aí, deixa eu, eu só me esmarco. Nossa, olha o que eu consigo fazer. Não, dá uma ligação do que eu consigo fazer, ó. Ah, ninguém tem essa boca. Nossa. Tá pistola? Eita, we're over. Sai, tá saindo. Deixa eu pegar a cara agora. Pera aí, we're over. Nem consegue viver direito, ó. Meu Deus, esse combo foi tão tombado que eu comei o combo. Coitado, o cara nem conseguiu viver. Deixa eu ver, tipo, processar o que eu sei, porque, porra, meu Deus. Ó, aqui, ó, eu vou. O Arara foi pulando esse cara. Eu pulo as fases, porque eu sou rápido. Olha só, ou o meu Chesu, a Ben, não, olha aqui, Deadpool, 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 olha pra mim, Deadpool. Aqui, ó. Eu quero a benção de Deus. A benção de Deus. Vai, Lino, vai, Lino. Eu quero a benção de Deus. A benção. Você quer o que é o escudo? Não. Assim, ó. O pastor vai trazer os invocos para o dedo de Gregson, ó. Aquela voadora no ar. Assim, ó. É assim, ó. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui pra mim, Capitão América, Capitão América, Capitão América. Ó. Eu tô rezando. Capitão América, olha aqui pra mim. Aquela voadora no ar. Ó, aqui, ó. Eu tô rezando por vocês. Eu também tô rezando. Vai, bora. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Tá. Meu Deus, preula. Mano, que sonho este bem. Tem como subir? Eu sou tão humilde. Eu sou tão humilde. Ó, demônio. Sai de burra. Eita, apaguei o fogo. Aí, tá lasqueiro. Deixa eu ir aí, deixa eu ir aí, deixa eu ir aí. Eu já fui. Ai, meu Deus. Sai, Luiz. Olha o tanto de vida que eu fui. Como é que a gente... Ah, é, deixa eu ir. Vai ser deixado. Quem tá no míssil? Eu. Vai, tem que chegar. Ah, deixa eu ir, deixa eu ir. Não tem mira, mano. Quanto? Atire, atirei. Olha? Ele vai cair. Sai, 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 pessoal. Bate nele, bate nele. Oi. Nossa, eu vou aqui. Não, gente, eu tô, gente. É, Peter Parker. Sai, seu chão. Como? Ai, lança o escudo, cara. Ah, Jarela. Não consigo. Sai, Luiz. Não, Deadpool. Não, Luiz. Não, Luiz, sai. Deadpool, não. Deadpool, sai, Luiz. Eu vou chamar ele de... Vamos chamar a gente de próprio nome, próprio de verdade? Sai, homem. Aí, não morremos. Como é que usa aquele Parker? Não sei. Ai. É pra gente fazer combo. Junto. Meu filho. Nossa. Nossa, projeto. Aí, ó, de novo. Como é que faz os combos? Pra gente bater junto, no caso. Hum. Fica soltanteio. Não, Sérgio. Fica soltanteio. Eu tenho que carregar o chakra. O chakra. Como assim, o chakra? Aí, ó. Vai lá, Luiz. Vai lá, Gabriel. Ai, como é que atira? É o A. Nossa, eu também tenho que recarregar. Eu tô com um de vida. Eu morri. Morreu? Gabriel, deixa eu entrar aí. Mano. Já deu um dia 7 e 12. Eu falei pra minha irmã que eu ia sair fora assim. Peraí. Vamos só matar o fim do que é em fundo. Fala, fala, fala. Coloquei do lado errado. Foi louco, Luiz. É, mano. Tô indo. Não sou de flash. Não, não. Só falta. É o de flash. Só falta a velocidade. Vai logo. Ah, não. Aí é brincadeira. Tá, a gente tá matando o chefão. A gente tá matando o chefão. Quem que eu sou? Sou Miss Margo. Miss Margo. Matei o carinho que eu. Morreu. Deixa eu repor, Gabriel. Ai. Oi. Eu tô morrendo. Meu Deus, tá todo mundo morrendo menos Deadpool. Deadpool tem regeneração. Não. O Capitão morreu já. Meu Deus, meu. Cuidado. Morreu. Aí, morreu. Eu louco, mas já. Bicho fraco. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Vocês estão no canal. Deem like. Aqui, ó. Calma, cara. Pique up. E basicamente, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, porque a gente não tem tanto tempo assim. Enfim, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve pra ajudar. Deixa o like. E se despeçam aí, galera. E bom, galera. Então, vai dar o seu aí, que eu vou dar o tchau final. Esse foi o vídeo. Não. Vai. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Então, o canal vem lá. Com o vídeo. Vamos ver o vídeo. E falou. E bom, galera. Falou, galera. Ah, e uma dica. Uma coisa que vocês não sabem, galera. Tipo, o Gabriel... Olha só. Esse canal vai ser bem diferente do que era do Brothers Craft. Em vez de todo mundo ter que gravar junto. Vai de o... Por exemplo, o Gabriel Linker vai gravar um vídeo dele sozinho. Aí ele manda pra mim no Facebook. Às vezes. É. Ele manda pra mim por Facebook. Se alguém não tiver condições de gravar alguma coisa. Pelo menos uma pessoa tem que estar disponível. Porque a gente tem que ficar convidiosa ao mesmo tempo. Aí, de vez em quando, vai ser vídeo sozinho. Ou junto. E juntos também. Qualquer um. Ó, mas se vocês quiserem mandar vídeo pra mim. Pra eu editar e postar. Cês mandam pra mim por Facebook. E me marcam. Aí eu sei como baixar. Beleza. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Compartilha. E é isso. Favorite o vídeo. E mete aquela lavadora no like. E falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.